Esse é o ministério. É um sorrisinho e gato. Estão todos animadinhos. Eles estão aqui, senhor. No canal da Mãe, a gente recebeu uns peixinhos. A gente passa por aqui para ir para o aeroporto. Tchau. 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 É por aqui? Aquelas casinhas ali, aquele campinho. Tchau. 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 As fotos nas minhas mãos. É difícil hoje, hein? Vamos acordar. Já deu a hora. Tchau. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores, se você puder um pequeno, por favor. Obrigado. Pode tirar o futebol? Para se balançar.